Olá, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer imenso ter vocês aqui novamente nesse nosso espaço mensal de trocas, de conversas, especialmente nesse mês tão agitado, o mês da primeira infância, que a gente tem acompanhado lá no nosso grupo de WhatsApp todas as cidades imobilizadas, fazendo ações para dar visibilidade para essa pauta da primeira infância. A gente está muito feliz hoje com esse webinar, a gente tem vários parceiros e parceiras aqui hoje. Essa rede, ela é construída a muitas mãos, como a Cláudia sempre fala, a gente são muitos os parceiros e hoje a gente está aqui com a Alma Hub, com a Cici e com a Mariana, a gente está aqui também com pessoal do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, com o Pedro e com o Igor e com a Alana, com a Bebel, está por aí? Ah, está aqui a Bebel, que vai falar sobre parques naturalizados. Então, a gente tem um webinar, a gente tem tentado, né, fazer desse espaço cada vez mais um espaço de conversa, de troca e aí hoje a gente, então, inovou um pouco na forma de apresentar, na forma da gente conversar. Hoje nós vamos ter um primeiro momento onde a gente vai estar junto aqui, que a Thais Erg vai fazer uma apresentação sobre as ferramentas Urban 95 que a gente tem disponíveis e depois a gente vai ter essas temáticas, onde vocês vão poder escolher para que sala vocês vão querer ir, para que sala vocês vão querer conhecer mais sobre os materiais, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Cláudia Vitigal para fazer a abertura. A abertura já foi feita, é só um alô aqui do meu lado também e algumas pequenas, alguns pequenos recados que eu queria trazer nisso. Então, em primeiro lugar, assim, falar do orgulho e da alegria desses parceiros, né, da qualidade, do engajamento e da rede que a gente está construindo com as cidades e com os parceiros. Então, agradecer e dizer do nosso orgulho, né, desse encontro, quando eu fui pensando em cada uma das salas temáticas e pensando, ah, será que tem uma que precisa de mais apoio? Eu falei, não, todas elas estão muito articuladas com as cidades, muito engajadas no processo e muito apropriadas das ferramentas que elas mesmas criaram. Então, acho que vai ser um encontro muito bacana. Eu queria dizer também que nesse momento pré-eleição, a gente tem essa iniciativa da Agenda 227, que muitos de vocês já conhecem, estão acompanhando e que quem não conhece, eu convido a conhecer. A Agenda 227 é uma iniciativa liderada pelo Instituto Alana, também pela ANDI, a antiga Secretaria da Rede Nacional da Primeira Infância, mas uma organização muito conhecida, aí há muitos anos trabalhando com comunicação, crianças e adolescentes, e uma coalizão de organizações da qual a Fundação Daniel Melir faz parte, mas muitas outras organizações com temáticas como inclusão, educação, enfim, foi todo um trabalho para a construção de uma agenda que priorize a criança e o adolescente, né? Agenda 227, lembrando do artigo 227 da Constituição, em que crianças e adolescentes têm o direito, têm seus direitos assegurados com prioridade absoluta. A Agenda 227 é só para a gente não se perder em alguns momentos só na nossa agenda municipal e lembrar que existe uma agenda maior de país sendo construída, sendo trabalhada com a sociedade civil e da qual todos vocês podem participar divulgando as mensagens que aparecem no Instagram da Agenda 227, quem quiser se informar mais, eu estou à disposição também, mas acho que esse é um movimento, nesse momento do nosso país, muito importante, a criança e o adolescente no centro do debate político, tanto na Agenda Nacional, que é o foco da Agenda 227, como nos estados também, que muitos movimentos vão acontecendo e acho que todos podem conhecer. Bem, um segundo ponto que eu queria trazer é do desafio de inclusão de novas cidades. Eu queria agradecer as cidades que vêm aí indicando ao Urban 95, contando dessa rede, mobilizando vizinhos aí nos seus territórios para que participem dessa rede e a gente tem pensado aqui qual é o nosso próximo passo de inclusão, né? Como é que a gente faz com que a gente não seja uma panela de cidades ou de parceiros, mas sim um grupo mais aberto e esse tem sido uma reflexão, é um desafio para nós, porque a gente também não consegue oferecer todo o suporte técnico que a gente gostaria para todas as cidades, mas é um compromisso também a gente não ser um grupo fechado. Então, a gente segue com essa agenda, essas cidades vão continuar conosco, mas nós estamos pensando em estratégias alternativas para a inclusão de outras cidades e a gente espera até nos próximos dois meses ter isso um pouco mais claro para poder também compartilhar com vocês. Por fim, eu queria só lembrar que esse mês a gente teve, esse mês não, nesses últimos meses a gente teve uma série de oportunidades de assistência técnica e cursos executivos importantes nas parcerias com Harvard, nas parcerias com alunos do School of Economics, na parceria com o INSEAD e a gente queria dizer que eu estava aqui fazendo a listinha da cidade, né? São mais de 15 cidades da rede que já conseguiram participar desses cursos executivos de, acho que oportunidades bastante importantes e integradoras aí do que a política de primeira infância para si e no seu município. Então, também dizer das outras cidades que a gente está atento a essas oportunidades que venham outras, mas que mais de 15 cidades já puderam participar dessas oportunidades. A gente teve agora o curso de Harvard e a alegria de contar com quatro prefeitos da rede, né? Mogi das Cruzes estava presente com o Caio, a gente teve Jundiaí com o Luiz Fernando, a gente teve a Paula de Jotelotas, a gente teve a Luciane de Benevides. E uma série de vice-prefeitos e secretários de outras cidades, Campinas, São Paulo, muitas cidades ali representadas também. Eu queria só, eu vou passar para a Thais Erg, para falar um pouco mais das ferramentas, mas antes de passar, Thais, eu queria só dizer que esse webinar, ele serve para que a gente possa começar cada vez mais se apropriar de ferramentas que já estão aí. A gente, às vezes, vai criando coisas, criando publicações, criando webinars, lives e tudo, e a gente, de repente, fala, nossa, mas tem tanta coisa que já está aí colocada e que a gente queria que as cidades pudessem se apropriar. Então, esse é um primeiro passo e hoje não vai, dá para todo mundo conhecer tudo, mas escolha com atenção a sala que você quer estar, porque é algo que te interessa, que você quer implementar e levar mais para a sua cidade. Mas, para além disso, a gente queria convidar também vocês a pensarem em outras temáticas, em outros produtos que vocês gostariam de ter e gostariam de ter apoio para que a gente produzisse, porque a gente está planejando 2023 e a gente, dessa vez, está com um pouco mais de dificuldade, né, Thais, Sanches, a gente vem pensando o que a gente faz, quais são as propostas, e aí, para mim, essa semana ficou muito claro que o que a gente precisa é escutar vocês, é ouvir de vocês o que vocês precisam, qual é a demanda das cidades, né, se vocês estivessem aqui pensando no planejamento da Rede Urbano 95, se vocês estivessem, não, vocês estão, é um convite para a gente planejar o próximo ano a partir das experiências e demandas de vocês, no que vocês precisam de assessoria técnica, produtos e apoio. Então, é isso, passo a bola para a Thais Erig, lembrando que a Thais Erig é agora a articuladora, né, e eu falo a articuladora, somos muitos articuladores e muitas frentes, mas ela tem um ponto central, porque ela está em todas as parcerias, ela está conosco para apoiar com todas as parcerias, com a ALMA, com a ALANA, com o Instituto Cidades Sustentáveis, alguma coisa que ficou lá para trás, com a mídia, com o SESIP, com o IAB, com quem for. Então, a Thais Erig é a nossa referência, e, portanto, tudo que vocês precisarem, pedirem, não souberem, quem será que eu falo, é com a Thais Erig, ela que vai encaminhar. Então, Thais, está com você agora, bom dia a todos. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Bom, queria começar agradecendo ao SESIP pelo convite para apresentar aqui as ferramentas. A Cláudia já me apresentou, eu vou deixar disponível aqui o meu contato. Estou super disponível para, como a Cláudia comentou, né, nesse papel de articuladora, para vocês demandarem. Então, por favor, demandem mesmo, estou aqui disponível para auxiliar no que for possível, para a gente colocar em prática e utilizar essas ferramentas que estão aqui hoje. Vou compartilhar a minha tela. A gente vai fazer, passar por um panorama das ferramentas. Fiquem super à vontade para também colocar no chat, se vocês quiserem complementar alguma coisa. a SESIP, Cláudia, Thais, também, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade para me interromper. E eu também vou deixar já o meu contato aqui no chat. É super disponível para quem ainda não me conhece. E se vocês também ficarem com dúvidas sobre as ferramentas, também não hesitem em entrar em contato. A gente fez aqui um primeiro mapa. São muitas as ferramentas. A gente resolveu aqui destacar algumas delas. A gente vai começar pelo guia da URB95, né, o Ideias para ação, para quem não conhece. É um guia que explica, né, por que investir na primeira infância. Ele explica o que é a Iniciativa URB95 e ele traz um conjunto de ideias para a ação. Então, para quem ainda não conhece, fica o convite. Gente, são muitas as ferramentas. A ideia aqui hoje é deixar vocês com gostinho de quero mais. Para aqueles que, muitos de vocês, na verdade, as ferramentas não são exatamente muito novidades para muitos de vocês. Então, a ideia aqui é que vocês tenham uma visão desse panorama, que vocês façam anotações de, nossa, essa ferramenta super vai servir para mim. Tem cidades que já utilizaram as ferramentas. Então, aqui é uma ideia muito de troca mesmo. Se vocês quiserem também, colocando no chat, cidades que já utilizaram uma ferramenta ou outra, podem, enfim, fiquem à vontade. A ideia aqui é para trocar mesmo. A gente vai ter, em uma das salas temáticas, a gente voltando para a escala do bairro, pensando o ponto de vista do planejamento. Um material bastante completo, desenvolvido em parceria com o IAB. Deixa eu ver se agora vai. Perfeito. Que são os guias dos bairros amigáveis à primeira infância. São quatro volumes e eles passam desde a estruturação das políticas públicas, identificando as necessidades, os problemas e trazendo ferramentas mesmo para desenho urbano, chegando até a parte de monitoramento com os indicadores. Então, esse material é o material que vai ser discutido melhor na sala temática 1. Então, para quem quiser ter mais informações sobre ele, fica aí o convite. Na sala temática 1 também, a gente vai ter o jogo como ferramenta. Ele também foi um material desenvolvido pelo IAB. E ele traz uma proposta mais lúdica de um material para ser trabalhado no formato de um jogo. Tem um tabuleiro, tem as cartas. Você também identifica o que você quer resolver, com as ferramentas com as quais você pode utilizar para resolver, chegando até o monitoramento também. Então, são duas ferramentas que a gente colocou na sala temática 1, que elas se complementam. As duas foram feitas em parceria com o IAB. E fica o convite, então. Ela é uma ferramenta também bastante... É uma ferramenta bastante diferente. A gente tem um conjunto bem diverso de ferramentas. A gente trata assuntos super intersetoriais para diferentes atores também. Então, a gente está pensando nos gestores, a gente está pensando na equipe técnica. A gente está pensando em ferramentas que podem ser utilizadas com a comunidade, com as crianças. Então, é uma variedade bastante grande. Muitas cidades estão planejando praças, parques para a primeira infância. E aí, para quem ainda não conhece, esse material muito sensível. É um material que foi feito para Istambul. Ele foi traduzido para o português. E é o Ideias para Parquinhos, de crianças de 0 a 3 anos. Ele é um material interessante porque ele foca na primeiríssima infância. E ele traz propostas para o desenvolvimento desses parquinhos com um olhar para o desenvolvimento da criança. Então, é muito interessante essa conexão que esse material faz das etapas do desenvolvimento com aquilo que a gente pode trazer para o espaço, para o parque, para explorar cada uma dessas etapas do desenvolvimento. E aí, a gente emenda numa outra publicação, que vai ser o aprofundamento da Sala Temática 2, que é a publicação de parques naturalizados. Esses materiais, eles não têm uma conexão direta, mas eles estão super conectados. Então, um, olha para o desenvolvimento daquilo que pode ser... o que eu apresentei anteriormente, daquilo que pode ser explorado em relação às etapas do desenvolvimento. E a gente vem com essa publicação super preciosa dos parques naturalizados, que foi desenvolvida pelo Instituto Alana, pelo programa Criança e Natureza. E que a Bebel está aqui para trabalhar mais profundamente na Sala Temática 2, que é um material que traz muitas referências dos parques naturalizados, experiências super recentes, que já foram desenvolvidas. Inclusive, várias cidades da rede aparecem aqui nesse guia. que estão implementando essa proposta dos parques naturalizados. Eu não vou ficar me estendendo aqui, mas aí fica super o convite para vocês participarem da Sala Temática 2, quem quiser se aprofundar nesse tema. A gente tem um material aqui, pensando na cidade também, olhando para o lado de fora da cidade, a gente tem um material que foi desenvolvido pela NACTO, pela GDCI, que é um material que a gente sempre recita como uma super referência. Ele foi, inclusive, lançado no encontro de Boa Vista. Ele é um material que foi recentemente traduzido para o português. Então, a gente tem esse desenho do Ruas para Crianças. Ele é um material extremamente extenso e completo, trazendo referências de projeto mesmo, para o que pode ser transformado na cidade com o olhar da primeira infância. Fica super o convite também. Ele é um material que foi desenvolvido especificamente para o Rua 95, mas ele está super conectado com tudo que a gente faz aqui. Então, a gente indica essa referência para quem ainda não conhece. E aí, pensando, conectando isso tudo mesmo, ainda com mobilidade, a gente teve um material super interessante que foi desenvolvido pelo ITDP, com o Recife. É um material que deu origem a dois relatórios, depois consolidaram tudo isso num resumo executivo com várias recomendações relacionadas à mobilidade. A mobilidade a pé e ao sistema de ônibus também. Então, é um material super interessante para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer. E aí, a gente vem com o material que foi desenvolvido pelo Ateliê Navio, pela Úrsula, com a coordenação da Úrsula para o Rua 95, que é o Guia de Pontos de Ônibus. Ele é um guia super enxuto e ele traz várias propostas técnicas mesmo de como construir pontos de ônibus que pensem na primeira infância. Então, para quem ainda não conheceu esse documento, ele também está disponível. Fiquem super tranquilos que todo esse material está disponível para vocês. Gente, esse PDF já vai ser enviado para vocês. E no próprio PDF já tem também os links para vocês acessarem todas essas publicações que estão disponíveis também no site e numa pasta compartilhada da rede. E se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês também. Então, não se preocupem em anotar onde pegar as coisas, porque está tudo super fácil para vocês acessarem. A gente falou... Acho que eu vou falar do Qualyub Infância agora, que é um material super rico. A gente já teve alguns momentos de aprofundamento desse material, mas ele é um material para avaliar o ambiente urbano relacionado às rotas escolares. Então, ele traz uma proposta de avaliação desses espaços. Então, a gente está olhando... A gente tem ferramentas aí, mas a gente está vendo muito diversas, tanto para pensar do ponto de vista do projeto, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do monitoramento da avaliação. E a gente traz também algumas temáticas específicas e também é isso, reforça o convite que a Cláudia fez. Esse material é construído muito a partir da demanda de vocês. Então, para a gente é muito importante saber o que vocês estão pensando, os desafios para a gente conseguir construir e reforçar esse material que a gente vem elaborando. Aí, sobre a qualidade do ar, a gente tem esse outro material que também foi feito em parceria com a WRI, que ele traz ações possíveis para os diferentes agentes em relação à qualidade do ar. Então, também fica o convite para quem ainda não conheceu. A gente abriu... A gente está em agosto, mês da primeira infância, então a gente tem materiais, por exemplo, como esse guia, que foi lançado pelo SICIP do mês da primeira infância. Eu sei que muitas das cidades que estão aqui presentes utilizaram para... A gente viu várias programações do agosto da primeira infância incorporando ideias desse guia. Então, é um material que é isso, traz um compilado para ajudar vocês no agosto da primeira infância. Enfim, que pode se estender, obviamente, mas ele foi feito pensando nesse... Bem nesse lugar de campanha, de reforçar esse mês e intensificar as ações nesse mês de agosto. A gente tem também um material voltado para a assistência social, para o Criança Feliz, que é a jornada online da primeira infância. Muitas das cidades já participaram dessa jornada. Esse material está todo disponível online. Ele é um material para capacitar profissionais do Criança Feliz para aprimorar o trabalho desses profissionais. Então, para quem ainda não conhece, esse material também está disponível. Eu vi que tem alguns profissionais do Criança Feliz. A gente não vai ter a oportunidade de apresentar a jornada da primeira infância nas salas, mas ele está lá no site do Urbano 95. E a Ana Maria, que é do Descobrir Brincando, também pode ser uma referência. Se alguém quiser buscar entender um pouco mais como fazer a jornada no seu município, a gente apoia. Perfeito, Cláudia. E agora o que vai ser tema da... Na verdade, parte vai ser tema da Sala Temática 3. A gente tem o Pé de Infância. O Pé de Infância começou como Pé de Infância e agora ele se expandiu. E a gente tem mais duas campanhas que é o Criança na Paz e o Brincar Livre. Então, a gente vai ter uma sala temática que, na verdade, vai focar no Pé de Infância. Na verdade, ele é uma caixa de ferramentas extremamente vasta, com muitas possibilidades. A gente viu muitas cidades implementando. A gente tem vários resultados de cidades que implementaram as intervenções urbanas. E o nosso convite hoje é para vocês que querem se aprofundar. Na jornada do WhatsApp, na Sala Temática 3, a gente vai ter a Cici e a Mari conduzindo essa sala. A jornada do WhatsApp é uma ferramenta que é uma ferramenta mais silenciosa do ponto de vista, assim, as pinturas, a gente consegue divulgar fotos, todo mundo está vendo. A jornada do WhatsApp é mais silenciosa. Mas ela é uma ferramenta extremamente potente que a gente quer muito apoiar os municípios para implementarem. Por isso, da seleção para essa Sala Temática 3. Então, fica o convite para quem ainda não sabe como funciona, para quem tem interesse em implementar, para entrar nessa sala. E aí, então, só para finalizar essa série aqui das ferramentas, a gente tem, então, acompanhando essa nova versão que a gente está chamando de Pé de Infância Back to Basics, que a gente criou, então, essas duas campanhas. O Cria na Paz, que trabalha com educação não violenta. Então, ele traz também, nessa proposta desse formato semelhante, de trazer essa caixa de ferramentas, de possibilidades para os municípios implementarem. A gente já tem vários municípios da rede implementando. Para quem ainda não conheceu, esse material também está todo disponível. Sintam-se convidados a visitar. E aí, a gente tem o Brincar Livre, que é também essa caixa de ferramentas voltada para o Brincar Livre em contato com a natureza. Isso foi uma seleção. A ideia era passar aqui bem brevemente para deixar vocês todos com gostinho de Quero Mais. A gente colocou mais algumas outras publicações aqui. Não vou mencionar todas, mas só para vocês verem também que a gente traz. A gente trabalha com um conjunto de referências a partir do que... Muitos desses materiais foram elaborados pelo SESIP a partir de demandas das cidades. A gente tem um material que está saindo agora também, na vela, da ciranda de formação, que foi muito demanda dos municípios. Então, para vocês verem que a gente está trabalhando muito tentando responder a demanda de vocês. Então, fica aí mais uma vez esse convite. E a gente tem aqui um último material que é um compilado de livros, filmes, séries, referência também. E também a gente deixou disponível para vocês convidando a aprofundarem no tema da primeira infância. Eu acho que é isso. Eu vou ficar por aqui. Esses dois links são os links... Enfim, esse material vai ser todo compartilhado com vocês, mas são os links onde vocês conseguem acessar todo esse material. E a nossa proposta agora é ir para as salas temáticas. Então, as salas temáticas vão... A ideia é entrar no como dentro dessas salas temáticas, né? Para aprofundar em cada uma dessas ferramentas que eu comentei rapidamente. Então, fiquem super à vontade. Acho que a gente vai abrir agora para a divisão da... Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes. Cláudia, meninas do Sissip, fiquem à vontade. Senão, a gente vai... Então, eu queria só dizer, Thaís, você vai compartilhar o link no grupo de WhatsApp. Talvez nem todas as pessoas da sala agora façam parte desse grupo de WhatsApp. Então, pontos focais da cidade, por favor, ajudem aí a compartilhar com os seus pares para que eles possam chegar a esses documentos. E aí, talvez assim, tem um documento de qualidade do ARC para você que trabalha, sei lá, na Secretaria de Educação, não tem tanta importância, mas que talvez você saiba de um colega que vá se apropriar, que vá ser interessante. Então, a gente pede ajuda de vocês para esses links internos, para ir compartilhando esses documentos com as pessoas que podem se beneficiar de cada um desses produtos. E aí, talvez... E aí, talvez...